Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, hoje a receitinha aqui vai ser pão. Então, eu vou fazer um pão na máquina de fazer pão, na multipane que eu tenho. Então, eu vou só bater a massa aqui. Essa aqui é a forminha dela, que bate e que assa. Então, eu vou fazer aqui só a massa nessa multipane, na máquina de fazer pão. E vou fazer a modelagem aqui na mesa dos pãezinhos. Gente, o nosso pão vai ser assim. Eu vou passar aqui a receita, que seria para dois pães aqui nessa máquina. Que seria feito um de cada vez. Mas como eu vou fazer para assar em outro forno, eu vou bater duas receitas. A medida é esse copinho que vem já na máquina de fazer pão. Ele é de 240 ml. Mas aqui marca 200, né? Ó, 200. Se você enxerta aí em cima, é 240. É uma xícara. Então, eu vou colocar ela cheia, né? Que seria uma xícara, esse copinho cheio. Então, é dois copinhos. Gente, como é dupla a receita, ó, uma colher de chá. Eu vou usar para cada receita. Então, são duas colherzinhas de chá, de sal. Estou usando sal. Gente, a minha receita aqui foi acrescentada o açúcar, tá? Vou usar para cada receita sete colheres de sopa. Dessa que vem aqui, ó. Na medida, você pode usar a colher normal de sopa. Então, quatro, cinco, seis, sete. Aí, vou colocar mais sete. Vai dar 14. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Gente, porque esse pão, para ficar docinho, tá? Agora, se a pessoa quiser fazer a receita, diminuir o açúcar, pode diminuir o açúcar do pão, tá? E para cada receita, três colheres de sopa de óleo. Gente, só que eu acrescentei uma colher a mais de óleo e ficou maravilhoso o pão. Tá? Fica uma delícia. Então, aqui, seria seis colheres de sopa de óleo. Eu coloquei sete colheres de sopa de óleo. Eu fiz assim o pão, ficou super macio. E agora, vamos colocar a farinha de trigo. Para cada receita, três copos de farinha de trigo. Como a receita é duplicada, gente, é um copinho bem cheio, porque, às vezes, ainda precisa ir acrescentar trigo lá na panificadora, para ela não ficar muito mole a massa. Deixa eu abrir outro pacote aqui. Ó, pessoal, estou usando essa marca de trigo. Essa marca aqui já é uma marca bem antiga. E hoje eu achei ela no mercado. Então, estou fazendo dela e fica maravilhoso os pãezinhos. Então, ali foi uma xícara. Um, dois, três, então seis xícaras de farinha de trigo. Lembrando, gente, que você pode fazer na mão mesmo essa massa, tá? Pode amassar na bacia mesmo e modelar. Vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes. Gente, agora, vamos colocar o fermento. Duas... Ai, gente, derramou. Duas colheres de sopa de fermento. Vou colocar menos, porque já caiu um monte ali. O fermento faz toda a diferença no crescimento do pão. E se você estiver num lugar frio, você pode colocar essa água aqui, morninha, tá? Gente, aqui estão os ingredientes na forma. Agora, vou levar na panificadora. Vamos colocar aqui na panificadora. Acerta ela, encaixar ela ali direitinho, fechar, tá? E aqui, ainda vou ligar lá na tomada. Como é só massa, vou colocá-la no ciclo número oito aqui, ó. Tá? Eu vou ligar nas opções aqui que é o oito. Então, ela está no um. Oito. É só ligar a máquina. E ela vai começar a trabalhar ali. E eu vou ficar olhando, porque às vezes precisa de farinha de trigo. Porque às vezes a farinha de trigo, ela não é muito sequinha, tá? Ela é bem úmida. E conforme a quantidade de farinha que coloca ali, precisa mais farinha. Dependendo do tipo da farinha. Esse processo, gente, pode ser feito na mão, tá? Mas como tem essa maquininha aqui em casa, eu gosto de colocar aqui pra bater. Só que esse tempo leva de uma... Vai levar uma hora e trinta minutos. Às vezes, eu não espero uma e trinta, não. Quando chega aí faltando uns dez, quinze, vinte minutos, eu já tiro a massa. Porque ela já está crescendo. E já vou modelar. Daqui a pouquinho eu venho mostrar pra vocês como vai ficar a massa. Olha, pessoal, como já está ficando a massa. Eu preciso pegar uma colher de silicone e vir ali, puxar aquela farinha que tá grudada na lateral. Mas precisa de uma que você dá um pouquinho de farinha. Porque ela não pode ficar mole lá no fundo assim, não. Olha, pessoal, eu peguei mais meia copinha de farinha. Vou jogando uns pouquinho ali, bem pouquinho só pra ela dar o ponto. Daí ela não vai ficar aquele grud lá no fundo. Ela vai descolar o fundo. Coloca mais um pouquinho. Depende da farinha. Tem farinha que você coloca os três copos e não precisa ficar adicionando mais farinha. Porque ela tá descolando o fundo. E é isso. Agora é só deixar ela terminar de bater ali. Ó, gente. Coloquei todo aquele meio copo de farinha. Aqui dentro. E agora é só esperar ela terminar de bater. Agora, gente, ainda falta 48 minutos pra terminar de bater a massa. Ela já começou a crescer. Enquanto eu espero mais um pouco, eu vou ali molhar minhas plantinhas. Um pezinho de boldo no vaso. Dá uma molhadinha nas plantas, gente. Agora já tá ficando tarde. Então é hora de regar aqui as plantinhas. Pezinha de pimenta. Já tem que estar de romã. Gente, aqui é a minha flor de maio. Só que aqui, ela que pega sol, tá ficando amarela. E aqui em vaso eu tenho pezinha de hortelã. Pezinha de pimenta. Aqui, ó. Dando flores. E dando pepino. Só que aqui é muito calor, gente. É muito quente. Tá queimando tudo as folhas. Eu não sei se vai vingar. Não tem pepino na flor. Tem vários pepino aqui, ó. Isso pega também na flor. Esse aqui é o meu pé de goiaba. Gosto de cuidar dele. Quero ver ele dar muitos frutos. Se Deus quiser. Preciso comprar um vaso ainda maior, gente. Pra colocar ele. Já começou a soltar umas florzinhas. Pouquinho, já vi. Três florzinhas nele. Gente, aqui é o meu pé de cajá. Com um pé de hortelã pimenta no pé dele. E uma pitaia aqui. Olha quantas caixinhas ele tem. Vai ficar soltando mais florzinhas aqui. Gente, aqui eu tenho um pé de pepino, pé de genrilho no vaso. Aqui tem umas plantinhas. Isso aqui é um pé de pupunha, gente. Da vermelha. Eu preciso levar ela pra plantar no cito. Pra ela produzir aquele vaso, eu preciso de um vaso muito grande. E como que ele tava aqui, já tá ficando cheio de planta, não vai dar muito certo. Ele já tem pé de roubar no vaso, que já foi rodado. É um boudo aqui, gente. Tem um canteiro aqui que eu estou preparando ele pra plantar. Aqui tem umas mudinhas de pimenta. Gente, olha essa pitaia. As abelhas não deixam a pitaia. Vou pegar o cabelo aqui o tempo todo. Vou terminar de molhar aqui, gente. Pra gente ir lá enrolar os pães. Ó a pitaia, ele começou a madurecer. Então é isso. Vamos enrolar os pães daqui a pouco. Pessoal, falta 22 minutos e o pão já cresceu. Olha, eu vou desligar. E vou tirar da máquina, porque... Senão ele vai relar aqui no vidro. Porque tem duas receitas aqui. Tá? O normal de fazer aqui é uma receita só. Eu fiz duas só porque é pra bater a massa somente. Então eu vou tirar agora e modelar na mesa os pãezinhos. Pessoal, antes de começar. Então, gente, antes de amassar o pão ali, vamos untar primeiro a forma. Untar com óleo e farinha. O farinha de pimenta. Passa nas laterais. Se você não tiver um pincelzinho, você pode pegar um guardanapinho e passar aqui, espalhar o óleo. Espalhar bem, pra virar bem a farinha. E agora, vamos colocar a farinha de trigo. Gente, ó. Vamos espalhar aqui, ó. A farinha. Nas laterais todinha, ó. Se faltar, coloca mais um pouco. Pra, na hora dele desenformar, o pão não ficar colando aqui na forma, né? Não ficar colado. Importante, o farinha de trigo. Daí, tiro o excesso, reserva a forma. Vou fazer isso em duas formas. Que eu vou precisar colocar em duas. O excesso, reserva. Gente, ó como o pão está crescendo, né? Vocês estão vendo aqui, né? A altura que ele já está. Então, agora eu vou despejar aqui, ó. Em cima dessa farinha. Ó, saiu todo. Ficou só um pouquinho aqui. Gente, agora vamos precisar do rolo, tá? Rolo. Farinha de trigo. Vou precisar do rolo e da farinha de trigo agora. Vamos dar uma amassada nele. Vou tirar o ar. Tá? Ó. Ó. Vamos dar uma amassada aqui, pra tirar todas essas bolhas de ar da massa. É rapidinho, gente, pra modelar esses pãezinhos aqui. Não vou precisar cortar no meio. Não. Coloca a farinha de trigo, né? Onde você vai trabalhar, pra não ficar grudando essa massa. Gente, se deixar ficar grudando, dá mais trabalho. Então, aqui, você coloca a farinha de trigo e vai passando rolo levemente, só pra tirar o ar da massa. Se você ver que ela vai colar, aí você precisa colocar mais farinha de trigo. Ó, vamos dar a farinha de trigo, ó. Agora, eu vou dobrar ela. Agora, eu vou dobrar ela. Colocar um pouco de farinha. Ela tá bem bovinha. Nossa, a massa tá boa pra trabalhar com ela. E aí, ó. gente você vai fazer esse processo aqui de abrir e dobrando várias vezes até tirar bem o ar dessa massa tá cheio de bolinhas pra ele ficar um pão assim bem fofinho e aquela massa bem fininha tá bem gostosinho trabalhar com essa massa aqui posso dobrar mais uma vez vocês estão vendo que tá cheio de bolinha de ar então por isso tem que passar o rolo para tirar essas bolinhas de ar o 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 Vamos lá. Gente, agora eu vou abrir ela assim e fazer o pão. Já tirei bem o ar da massa. Então agora eu vou enrolar aqui, começar a fazer o pão. Vamos enrolar. Já começou a colar. Gente, é isso aqui. Se você for fazer o pão, você vai fazendo isso aqui com ele. Vai esticando ele para você cortar. Feito isso, vamos cortar aqui o tamanho de uns dois dedos assim, cada pãozinho. Pessoal, então eu vou cortar aqui para vocês verem como que eu faço esses pãezinhos. Vou colocar farinha de trigo aqui para não grudar. A massa está bem molinha. Você vai cortar aqui uns dois dedos assim, sobrando um pouquinho. Essa aqui é a primeira ponta do pão. Deixa ele meio assim. Vamos colocar aqui. Vamos colocar quatro em cada carreira. Corta mais ou menos dois dedos aqui para esse pão poder crescer. Dependendo de um dedo, um dedo e meio, dois dedinhos. Depende do dedo. Vamos colocar assim. Já, se ele ficou cobrido, dá uma comandinha. Olha, gente, ficaram assim. Então, depois ele vai crescer, né? Ainda falta um aqui que eu vou enrolar o outro e vou completar aqui essa forma. Agora, vamos para o próximo. Tirar o ar da massa. Está vendo que ela está cheia de boda. Cheia de ar. Aqui, ali, 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 ali. E é a minha frente aqui, ó. Marquei, né? Gente, essa massa aqui fica ótima para fazer pizza. Maravilhosa. Olha pessoal, eu terminei de enrolar aqui, agora vou esperar crescer, vou colocar um pano por cima e assim que ele crescer eu vou mostrar para vocês. Assim que o pão crescer eu volto a mostrar para vocês, tá bom? Agora eu vou limpar a mesa, cuidado o netinho que acabou de acordar. Oi pessoal, o pão já está crescendo. Olha gente, agora está chegando a hora de eu levar ele no forno. Eu esperei ele crescer bastante para ele ficar mais fofinho, tá? Ainda posso esperar um pouquinho mais. Então gente, aqui começou a chover e eu tive que esperar para ele ficar desse tamanho duas horas, duas horas praticamente de tempo para que esse pão crescesse desse tamanho aqui, ó. Tá? Tem duas horas, já vai fazer duas horas que esse pão está na forma crescendo. Então agora eu vou levar ele no forno, mas antes eu vou aquecer o forno. Vou deixar ali uns 10, 15 minutos o forno esquentando, daí eu vou colocar o pão lá. Gente, eu vou fazer uma caldinha enquanto o bolo assa. Então, ó, põe um tanto de açúcar aqui que dê para ficar uma caldinha bem grossinha. Colocar um pouquinho de água e derreter esse açúcar. Colocar um pouco de água e derreter esse açúcar. Colocar mesmo, não quer não. Gente, tem que misturar aqui até derreter o açúcar. Posso comer? Olha, o pão, e 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 o pão. Passar a caldinha no pão ainda quente. E aí eu vou jogar um coco ralado por cima para ficar aquele pão maravilhoso. Ó, pessoal, fiz a caldinha. Já derreteu quase tudo o açúcar. Acabei de tirar o pão do forno, ó, como ele ficou. Então agora eu vou passar a caldinha, bastante caldinha, para vir jogar o coco ralado em cima. Gente, agora eu vou ter que colocar o coco aqui por cima. Olha, gente, esse é o nosso pãozinho. Olha, gente, como ficou o pão. Mas é esse aqui, ó, nossos pãozinhos. O outro tá assando, tá? Vou tirar uma aqui e mostrar para vocês a textura da massa. Olha, gente, eu tirei uma aqui, ó, tá quente. Olha aqui, só para mostrar para vocês a textura da massa. Olha, vai ficar um pão maravilhoso. Com essa caldinha, você pode molhar bem, que ela vai entrar aqui, ó, nessas gretinhas. Vai ficar bem docinho o seu pão, tá? Olha, gente, fica bem fofinho. Bem fofinho mesmo. Nem precisa se limpar. Pessoal, espero que tenham gostado aí da receita, da dica aí de como fazer para cilindrar, ou melhor, para modelar. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Faça aí essa receita maravilhosa. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!